Paulo Elétrica, atleta de Siqueira Campos, formada no Karatê, oriunda do Karatê. Você já vê que a postura dela é diferente do atleta que vem do Muay Thai. Ela tem uma postura característica do atletas de Karatê Gentilini, Danilo Gentilini, que tem também o seu evento lá no norte do Paraná e sempre trazendo atletas aqui para o Brasil e para o mundo também para mostrar a sua técnica, o seu Karatê. Ele que já teve seu filho lutando no Mundial de Karatê, classificou-se para a final, porém, devido a uma lesão, acabou não participando das sinais lá na Inglaterra. Boa iniciativa no primeiro round aí, Giovanna já buscando a parte agarrada, vai botar para baixo, Paulo se defendendo ali. Muito boa a luta. Olha a Paula tentando ali uma guilhotina em pé. Está meio justa, hein? Está meio justa essa guilhotina ali? Está meio justa. Boa, Giovanna se livrou. Trocação. Paula vem buscando o clinch. Giovanna mostrou muita raça para escapar ali da pegada da elétrica. Aquilo que você falou, ela vem se destacando nos eventos amadores e mostrou que está pronta para o que der e vier. Mas eu acredito que faltou ali, se ela tivesse virado para a grade e conseguido a ajuda da grade para poder ajustar ainda mais a guilhotina, ela teria tido um pouco mais de sucesso, Saulo. Concordo, Luiz. Aí, agora, um momento um pouco mais tranquilo no clinch, na grade, elas analisando qual o próximo movimento. Paula ali dominando bem aquela esgrima ali alta para Giovanna não ter muita escolha na esgrima na volta. E trabalhando a joelhada ali, ambas. E as duas trabalhando a joelhada, né? Uma tentando minar o gás da outra. Com a advertência já do árbitro Júnior da Silva para manterem a ação, porque os atletas, às vezes, dão uma paradinha nitidamente para descansar. Mas é primeiro round, ainda não bateu aquele cansaço. Talvez a adrenalina só do começo do round que deixa mais inseguro, aquele friozinho na barriga. Apesar que na hora que fecha a grade não tem mais frio na barriga, né, Saulo? É isso aí mesmo, cara. Tem que manter o foco no que treinou, né? A atleta Paula Elétrica já está com um inchaço visível ali no seu... No supercílio, não, na sobrancelha, né? Na sobrancelha do lado direito do seu rosto. Dá para ver ali que a Paula está sentindo bem essa joelhada, está expressiva ali, mostrando umas caretas ali também, ó. Está entrando bem os golpes da Giovana, hein? Giovana está trabalhando agora com muita força, se ajoelhado, muita potência. A Paula está bem inteligente ali nessa esgrima dela, está alta ali, está defendendo bem, trabalhando bem o clinch ali. E essa diferença de idade, Saulo? Você que também é treinador, que já treinou vários atletas, essa diferença de idade de quase 10 anos faz muita diferença ou a experiência comanda muito? Ah, faz, né? O ímpeto dos mais jovens aí, ó, como a Giovana vem mostrando, ó. Olha, bom golpe agora. Então vai trabalhando a mão. Final de luta! Boa luta, excelente luta. Giovana Moura faz uma excelente estreia, ganhando por nocaute técnico. A Paula lutou muito bem, cara, mas... A hora é aquilo que eu estava comentando com você, né? O atleta um pouco mais jovem tem aquele ímpeto, né? Tem mais vontade, às vezes, e um atleta mais experiente acaba deixando a desejar. Mas excelente luta aí da Paula, excelente luta da Giovana. Grava esse nome aí, Giovana Vieira. É, e Giovana demonstrou muita garra ali para escapar da guilhotina no começo do round. Giovana Moura conseguiu escapar daquela guilhotina e depois, sinalizando a luta com aquele belo cruzado, levando o atleta para o chão e consagrando-se vencedora nessa sua estreia no MMA Profissional. E vamos agora com o anúncio oficial com o grande Tom Munoz. E vamos ao resultado oficial do combate. O árbitro Júnior da Silva interrompeu o combate aos 3 minutos 28 segundos do primeiro round, declarando vencedora por nocaute técnico Giovana Moura!